Maxi, pessoal, para ela é a caminhada, hoje aqui no Maxi Me Club dia 19 de março Neste momento a concentração, café da manhã, vamos conferir o café da manhã aqui, olha Daqui a pouco, marcada da caminhada Todo mundo lançando, daqui a pouco nós vamos ter um alongamento E vamos começar a corrida, a corrida não, a caminhada E aí estão as diretoras, também participando aqui, café da manhã antes da largada